Doce presença Eis meu abrigo Meu protetor Em ti confio Mesmo sem ler Eu posso crer Que tua promessa está de pé Irá se cumprir Quem sou eu? Pra questionar um Deus fiel Tu és Deus E tua palavra está de pé És minha ancora A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temerei És minha ancora A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei 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 Obrigado.